Acordei e as mensagens que mais tem na minha caixa de mensagens aqui é É verdade que o T-Cross PCD voltou? O Honda City e o Honda Fit na versão PCD também tá de volta, que notícia maravilhosa! Calma meu nobre PCD, voltaram, mas não é do jeito que vocês queriam não Eles estão disponíveis, mas de uma maneira diferente Assiste o vídeo até o final e deixa seu like pra você não ter informação desencontrada A informação precisa é no canal Mundo Alto Você pode querer comprar o T-Cross, o City, o Fit, o Tracker, qualquer carro PCD Mas antes, liga pra PCD Center, porque a documentação precisa estar em dia Se você já tem e precisa renovar, PCD Center Se você não tem e precisa tirar, PCD Center Tem dúvida? Imaginou que talvez sofreu um acidente? Pode estar precisando aí de uma CNH especial? PCD Center é o escritório de isenções do canal Mundo Alto Entre em contato com eles É galera, notícias quentinhas pra vocês aí, né? Foram noticiados já em alguns sites e alguns canais Falando sobre a volta do Tracker, do T-Cross, desculpa Começa com T, acertei a letra Do T-Cross na versão PCD, a versão Sense dele, né? Também aí do Honda Fit e do Honda City na versão personal Que era a versão PCD Porém, contudo, entretanto, não são carros PCDs O que que tá acontecendo, né? Na verdade, o valor desses carros subiram e ultrapassaram 70 mil reais Que é o valor de limite das isenções de CMS E as montadoras tiraram de venda durante um período Agora, elas estão retornando com a versão do carro A Sense e a personal, no caso da Honda Porém, no caso desses carros aqui Os da Honda custando R$ 79,990 E o da Volkswagen, o T-Cross Custando 92 mangos pra você comprar Saiu de 70 pra 92 mil reais Inclusive, tenho esses carros aqui Eu vou deixar aqui, ó Vai aparecer o card aqui do T-Cross Pra você assistir essa versão Sense É igualzinho essa versão A versão, eu vou mostrar o que esse carro tem O que esse carro não tem Então clica no card se você quiser assistir Ou depois procura no canal Também tem o Honda City, tem o Honda Fit Tem todos esses carros aí Nessas versões personal e Sense O que acontece? Não dá pra vender mais a montadora Acha que não tem lucro mais vendendo no valor de R$ 70 mil Porém, ela precisava vender esse veículo Tendo em vista que a versão manual do T-Cross, por exemplo Tá lá na casa do 100 pau Versão manual Então ela precisa ter um carro aí Num valor mais barato Até pra abraçar esse público PCD Que vem aí com a nova isenção Até R$ 140 mil Aquela versão de R$ 110 a R$ 200 Que tá quase R$ 110 mil Vai ficar um pouco cara, né? Você vai pagar R$ 90 mil no carro PCD Aí voltou a versão Sense Se tudo correr como eu planejo A versão Sense do T-Cross De R$ 92 mil Que você ia pagar nela Qualquer consumidor vai pagar nela Porque esse carro vai estar aberto a todo mundo Até seguir numa legislação Uma regra do ICMS Que o ICMS diz que o carro PCD Não pode ser exclusivo para o PCD Tem que ser aberto para todos Então esse carro qualquer pessoa pode comprar Mas o PCD vai na concessionária E vai comprar esse carro por aproximadamente Contando isenção de IPI de 7% Porque é um carro 1.0 turbo Vai pagar ali com bônus de montadora Calculando nos 10% Seus R$ 72 mil Ah Nelson, mas eu gostava de pagar R$ 55 mil Esquece Esse carro você nunca mais compra por R$ 55 mil Zero quilômetro nessa versão Porém, todo brasileiro pagará R$ 92 mil O PCD pagará R$ 75 mil Dependendo de onde você mora Você tem também isenção de IPVA Estado de São Paulo não Mas alguns estados tem isenção de IPVA O Honda Fit e Honda City Seguiu na mesma linha Saiu da casa dos seus R$ 68 mil A Honda tirou Agora ela voltou com esse carro Para todo mundo poder comprar Só que custando R$ 80 mil R$ 79,990 Esse daqui é um absurdo Porque quem conhece esse carro Sabe que nem calota vem nesse carro Rodinha de ferro nessa versão personal Pelado, pelado, pelado E pelado de tecnologia Quando você vê um T-Cross Que tem seis airbags Controle de estabilidade de tração Motor 1.0 turbo Pagando R$ 75 mil E daí você vai pagar R$ 65 mil R$ 10 mil a menos Claro, R$ 10 mil é dinheiro Mas custando R$ 80 mil O Fit e o City personal É uma coisa assim Fora de série Mas, porém, entretanto Aquele PCD que quer pagar Na casa dos seus R$ 55 mil Precisa desembolsar Só mais uns R$ 10 mil Como se fosse pouca coisa Para levar um Honda City E um Honda Fit Vai ter gente adorando Porque tem gente que é Rondeiro de coração Não troca seus Rondas Por nada, né? Uma vez que você caiu na Honda Ou na Toyota É difícil você sair dessas marcas aí São bons carros São boas marcas Porém, a Honda aí Tem ligado meio que Eu não tô nem aí Pro público PCD Minha percepção aí, né? Que ela poderia colocar Esses carros aqui Com uma faixa melhor de preço Um bônus maior Se esse bônus for interessante O carro vai cair pra R$ 59 mil Até que a gente volta A dizer que vale a pena Mas Se for isso que a gente Tá vendo aqui Não, tá? Como eu disse O ICMS Obriga, né? A montadora A não ter uma versão Exclusiva PCD O ICMS Que o João Dória Ratificou aqui Para o Estado de São Paulo A regra diz o seguinte Que o carro Disponível para o PCD Tem que estar disponível Para todo consumidor Para qualquer pessoa PCD ou não E é isso que também Eles estão fazendo agora Estão disponibilizando Para todo mundo Porém, não dá Para você disponibilizar Uma T-Cross Por R$ 70 mil Para todo mundo Sendo como eu disse A versão manual Custa R$ 100 mil Como é que você vai ter Um carro automático Só porque não tem multimídia Não tem roda Não tem algumas coisas Vai cair R$ 30 mil É isso que Quebra um pouco Aquela retórica Da versão PCD Que eu sempre disse Que não existia Então, gente Esses carros Estão voltando? Sim Os modelos, tá? O T-Cross Sense Vai voltar provavelmente Outros modelos De outras montadoras Essas versões PCDs Porém, com preço superior Olha, enxergando O mercado automotivo Como eu enxergo Eu acredito Que isso também Seja parte, tá? Pode ser uma manobra Das montadoras Para forçar Um aumento Do teto Do ICMS Uma vez que Esses mesmos modelos Que eram vendidos Por R$ 70 mil Agora não tem mais Isso é um argumento Para se utilizar Falar, olha, gente Suba o ICMS Porque não tem mais R$ 70 mil Não tem carro de R$ 70 mil Esse carro custava tanto Agora já custa tanto É um argumento Para se colocar aí No livro de argumentos Que a gente tem Para a subida do teto Consequentemente Subindo o teto Em São Paulo Por exemplo Sobe o teto do IPVA também O IPVA acompanha o ICMS Então se subisse R$ 100 mil O teto do ICMS Um exemplo Esses carros Teriam isenção De IPVA Vários modelos Também teriam isenção De IPVA Gostou da notícia Não gostou Achou interessante Achou mais ou menos Ah, Nelson Para mim tanto faz Deixa seu comentário aqui Não se esquece Deixa seu like Sua inscrição É muito importante Para o canal Continuar crescendo E trazendo informações Precisas, verdadeiras E pontuais Para você Eu sou o Nelson Esse é o Canal Mundo Alto E tchau E tchau